Conheça agora a Micromídia, uma empresa que trabalha na área de assistência técnica e informática e eletrônica e atende em Taubaté e região desde 2004. O computador deu pau? O monitor quebrou? O notebook travou? Se você é da região de Taubaté, calma! A loja Micromídia tem a solução para todos esses problemas, do mais simples ao mais complexo. Eu trabalhava numa fábrica multinacional de eletrônica, foi onde quando eu saí da fábrica eu tive a ideia de montar a Micromídia. Então eu peguei a minha experiência que eu tinha em eletrônica e aprendi informática nessa empresa e juntei os dois e montei a Micromídia. O Mourão abriu a loja em 2004, aliando sua formação em eletrônica à experiência que tinha em informática. No começo ele atendia os amigos, depois os amigos dos amigos, até que a demanda cresceu a tal ponto que hoje o atendimento é até pelas redes sociais. Aí eu senti necessidade de ampliar a empresa, abrindo um ponto maior, num ponto térreo, que no começo eu abri numa sala comercial, e depois eu passei por um ponto térreo e estou até hoje, há 13 anos. A agilidade no serviço é um dos grandes diferenciais da Micromídia. Aqui é possível ter um problema resolvido na hora. A gente tem uma bancada de pré-atendimento aqui na empresa, que quando o cliente chega a gente já coloca o equipamento dele nessa bancada e já te dá o primeiro diagnóstico. Se for um serviço rápido, fácil, já é liberado na hora. A transparência, aliás, está em todo o processo de trabalho da Micromídia. O cliente pode, por exemplo, ter acesso a fotos do antes e depois da execução do serviço. Ou ainda, acompanhar a assistência do equipamento pela internet, através de um sistema online criado pelo próprio Mourão. Quando o cliente está em entrada num equipamento aqui, ele pode acompanhar no site da empresa o status do equipamento. Você está aguardando retirada, você está aguardando aprovação, aguardando orçamento. Isso de qualquer lugar, tanto num tablet, num celular, num notebook. E não para por aí. Todo cliente recebe pelo celular a evolução do processo de atendimento. Ele recebe um SMS automaticamente, que o equipamento dele está pronto. Então, pega aquele caso que você vai ligar para um cliente, ele não atende na casa dele, porque ele não está na casa dele. Você liga no celular, ele não pode atender porque ele está numa fábrica. O SMS é importante nesse caso, porque quando ele liga o celular, ele vai receber a notificação. Mas se você ainda não tem um computador para chamar de seu, não tem problema. A Micromídia monta um equipamento de acordo com a necessidade de cada cliente. A gente monta o computador conforme a necessidade do cliente, sendo para o uso do comércio, ou para algum uso profissional, para edição, para gamer. Então, a gente monta conforme o cliente necessita. E aí